E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje estamos aí no Motortown, né, continuando a nossa série. Galera, é o seguinte... Ô caramba, ó o atravessado aí, ó. Eita... Ué, Cat, tu é louco das ideias? Doidão, hein? É o seguinte, vamos fazer entregas... Ô, e aí, ó... Bah, mas hoje estão que estão, hein? Tá todo mundo louco. Vamos voltando. Hoje a gente vai fazer entregas, né, lá pro shopping, tá? Vamos pegar os móveis que tem aqui em cima e nós vamos levar lá pro shopping. Por que fazer isso? Pra gente ter coisas pra comprar lá no shopping, né? Porque o jogo, ele fica rodando, né? Então, por exemplo, assim, pra produzir esses móveis aqui, precisa ter madeira, né? E essas madeiras precisam ser entregas aqui por nós. Só que eu não entreguei muita madeira, então ele produziu pouca coisa. Né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó... Que se não faz a entrega, ele não faz a produção. Quer ver só? Olha só que bacana. É... Mais um pouquinho. Aí. Beleza, beleza. Aí, isso aí. Ó. Aqui, ó, tá escrito combustível, ó. Dá pra entregar até 50 de combustível. E o que que é o combustível? São as tábuas de madeira de 14 pés de 5 toneladas, tá? Quando a gente entrega isso, ele faz a produção, ó. Requerimento pra produzir, tá? O que acontece? Nós produzimos, né, da última vez que a gente entregou aqui, a gente tava em comboio de caminhão. A gente tava com mais dois players. E quando a gente entregou, a gente produziu isso aqui. Cama A. Deixa eu até virar aqui, porque eu não sei quantas vai dar pra pegar. Vamos ver? Vou pegar uma, duas, três, quatro... Deu pegar quatro camas. É, podia pegar mais, né? Botar uma em cima da outra. Mas, enfim. Não sei o que decido isso, né? Deu 400 quilos só. Deu muito pouco. Nossa, não vai nem arranhar o caminhão, na real. Muito leve. Vamos prender elas. Prende aí, rapaz. Aí. Porque senão elas vão sair voando, né? É... E não é bom. Quando as nossas coisas saem voando da caçamba. Né? Então. Sempre que vocês estiverem dando falta de alguma coisa, né? Ah, sei lá. Alimentos, essas coisas assim. Tem que fazer entrega pra esses lugares. Pra eles fazerem a produção. Tá? As construções é a mesma coisa. Né? Tem que entregar o material pra fazer as construções. Se não, eles não fazem. Tá? E é isso aí, galera. Vamos lá fazer as nossas entregas, então. Né? Pra gente ter móveis lá pra comprar. Porque senão, não vai rolar. E galera, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, tá? E não deixam pra depois. Já vai se inscrevendo aí. Preciso muito do apoio, do like de vocês. Tá? Da inscrição de vocês. Aí sim, preciso muito dos likes de vocês. É, de vez em quando eu me rolo, né? Faz parte. Preciso muito dos likes. Então vai deixando aquele dedão no like aí, beleza? E acionando esse link de notificações. Porque sai vídeo novo de segunda a sexta-feiras. Beleza? Vocês nunca ficam sem vídeo. E, não menos importante, manos. Assistam o vídeo até o final, tá? É muito importante que assistam o vídeo todo. Tá? Pro YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos. Que estão assistindo os vídeos. Né? E pra ele continuar divulgando. Beleza? Vamos tacar o pé. Vamos acelerar o nosso caminhão. Porque, na boa. Não vai dar nem pro cheiro. De tão levezinho que ele tá. O motor que a gente tem. Cara, esse caminhão aqui é o mais forte pra fazer as entregas. Não tem pra bater. Não tem mesmo. É o... É, ficou muito forte esse caminhão depois da customização dele. E ele tá todo erguido ainda. Ele não tá abaixo. Ele não tá com suspensão normal. Eu ergui todo ele. Então, caramba. Ele anda muito. Muito mesmo. E ele mantém muito bem a velocidade também. Ah, o caminhão é perfeito. Na moral. Só espero que ele não estraga a roceria. Porque aqui ele vai dar um saltinho. Quer ver só? Ui! Viu? Falei que ele ia dar um saltinho. Ai, ai, ai. Vira, 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 vira. Vira que eu não vou frear. Vamos baixar e acelerar. Ah, nem... Ó, tô pra falar que nem a polícia, sendo player, conseguiria pegar esse caminhão aqui. Ah, mas você tá só a 90 por hora. Aí eu posso tá só a 90 por hora. Mas, rapaz, o bichinho anda. Olha aí. Tô andando muito, velho. O troço anda demais. Vocês não tem noção. O caminhão é bombado. É bombadaço. Ele tomou bomba quando era pequeno. Quando tava sendo criado, eles injetaram bomba no motor. O miserável é um gênio. Vamos lá. Aí, ó, busão, busão, busão. Vamos passar o busão voando. 130 km por hora. Ah, a busão trocou de pista. A busão não sabe brincar. Cara, vou deixar dar uma esfriadinha. Ah, ele já mandou entrar aqui? É, ele já mandou fazer a entrada aqui. Tá, de boa. Vamos entrar então, né? Baixar pra terceirinha. Isso aí. E vai, vamos pisar. Aí, aí, aí. Tá vindo um monte de carro na contramão. Um monte de caminhão. Sai fora. Não vem bater em mim, não. Meu caminhão tá inteirinho. A carroceria dele tá novinha. Não quero destruir nada, não. Apesar que eu tô dirigindo feito um louco aqui, né? Ah, que se dane. Vamos que vamos, né? O jogo foi feito pra fazer loucura mesmo. A gente se divertir. Cara, isso tinha que melhorar essa paisagem, essa vegetação. Tinha que dar uma melhorada nisso. Aí, ó, 130. Vai, vai, vai. Vamos pegar um top speed. Vamos pegar um top speed. Bota 140. Bota 140. Aí, aí, aí. Deu quase. Upa, vou passar reto. Não. Aí, ele faz curva também. Nos caminhões, faz muita coisa. Vamos competir com a Lamborghini? Bora. Vamos, Lamborghini. Ih, tem pouca coragem. Aí, ó. Vou pegar a Lamborghini, ó. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Vai dar treta. Não deu treta. Nossa, só que que foi isso? Saltou a frente. A frente saiu do chão, velho. Bora. Ih, tamo quase chegando. Ah, esse caminhão é um foguetão, velho. Um foguetão. Tem pra bater. A gente tava longe pra caramba e já tamo chegando. Aí, mano. Chegamos aqui. Na entrega é o SI. Entrei pelo lado errado. Entrei pelo lado errado. Ah, mas eu acho que dá pra contornar o shopping aqui, né? Vamos botar na terceira. Bah, pior que não dá pra contornar o shopping. É maneiro. Vou ter que fazer toda a volta. Ah, tá louco. Podia ter um negócio de contornar o shopping aqui, hein? Foi desnecessário. Caraca, velho. Ó a polícia. Nossa, eu acho que a polícia não tava nem no mapa. Ah, tá sim. Ai, pra que isso? Nem ia pegar? Hum. Não era pra ter acontecido aquela batidinha ali não, hein? Bah, tem uns caminhãozinhos com umas plotagens muito bonita, né? Ou pra quem não entende, adesivo, né? Bem bonito. Olha ali. Ah, na moral. Desnecessário fazer essa voltinha aqui só pra fazer essa entrega. Vai, meu filho. Anda. Não tem culpa se não tem motor. Bora. Aê. Vamos fazer a entrega. Ah, podia ter vindo por ali, ó. Pronto. Fizemos as entregas dos móveis. É. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê? É lá embaixo. Tá. Beleza. Manos, no próximo episódio, eu vou mostrar pra vocês, né? O que... Opa! Peraí. O que nós temos pra entregar aqui? Que ele não tinha aparecido isso. Ah, deve ter surgido agora porque eu fiz a entrega do móvel. Nossa, mas peraí. Ele produziu um só? Mobília. Rapaz, tem um sofá aqui pra ser entregue. Ah. Opa! Apareceu mais coisa? Nossa. Apareceu um monte de coisa aqui pra ser entregue, na real. Aê. Sofá C, sofá B. Ih, mais um sofá. Cara, tem bastante coisa aqui pra ser entregue agora. Nossa. Barbadinha, hein? Esse sofá é caro. Ah, não. Isso aqui é uma cama. Hã? Tá, né? Beleza. Vamos estacionar o nosso caminhão. Ah. Hum, tá. De boa. Aê. Pô, manos. Então é o seguinte. No próximo episódio, vamos fazer mais entregas de mobílias, né? Vamos entregando as mobílias até esgotar elas, tá? Pra depois produzir mais. As mobílias dão uma grana bacana. Deixa eu desligar o caminhão aqui. Ficar gastando combustível não dá, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Rapaz, você é o McFrey de mão que é teimoso, né? Tudo bem. Pelo menos não tá indo pra trás. É isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, tá? Se inscrevam no canal, deixem um like e acionem as minhas notificações. Valeu e até o próximo.